E aí pessoal, mais um ferrinho de passar antigo que eu encontrei, ó Esse aqui é bom que, vê como o mecanismo dele funciona Ó, você empurra pra frente, destrava, solta, deixa esquentar Depois que tá quente, encaixa de novo, empurra, travou, tá liberado pra pegar Beleza? Mais um aí Talvez o rei dos ferros de passar aí, talvez goste dele também, nosso amigo Jackson Um abraço meus amigos Isso tem a cidade onde foi feita aqui Ravena, ó, no estado de Ohio, beleza? Isso aí, valeu Olha pessoal, muita coisa bacana aqui, olha aqui Gabinete legal Os relíquias aí dentro Mas a relíquia maior mesmo é que em cima, ó, no teto, quer ver? Olha isso Olha isso O carrinho antigo das crianças brincar, olha isso Olha os detalhes Show de bola, né? Olha o pedal, ó, 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 o pedal aí É original, hein? Tudo original, ó Olha o pedal aí, ó Olha o pedal aí, ó Olha o pedal aí, ó Duas peças raras Um abraço, meu povo E aí, pessoal, saindo aí do Garfield Ó, desse lado aqui também, ó Os alajubas aí, interessante A celeirinha aí, ó A celeirinha aí, ó Top, né? Olha isso Que coisa linda, olha Olha o pedal aí, ó Olha o pedal aí, ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.